o É o segundo clique na descrição e também vou deixar aí nos comentários fixados. Então, se você assistiu o vídeo e viu que ainda tem dúvidas, é só mandar uma mensagem lá, tá? Bom, pessoal, isso eu vou gravar esse vídeo porque eu vi que não tem muitos depoimentos aqui no YouTube, tá? E sempre que a gente tá com dúvidas sobre o produto, a gente vai no YouTube ou vai no YouTube ou vai se tem com dedicação, se tem gratidia, se tem com o imenso. Tudo isso você vai ver aqui. E a primeira coisa que eu vou te dizer é quando você quer um tempo de dedicação, quando você pode ser divertente e aperta o seu tempo. Eu vou te dizer é só가, e eu vou te dizer é o próximoculo dos nurexivos na área mais. Se tem gratidão, sei lá quem ela temmaker e posts. Eu vou te mostrar, se tem RH que eu vou te dizer é o último tempo que eu vou te ver aqui. Seu fígado participa do processo de digestão, participa do processo de construção muscular, inclusive de produção hormonal e, e talvez especialmente, a desintoxicação. Então quando o fígado começa a engordar, quando começa a se depositar a gordura no fígado, ele começa a ficar muito possível, isso é só o salão que as paradas que ele ia fazer, coberta a recar masturbaixa e você começa a ser uma manutenção. Então tá até mesmo forem o seu câncer de cabeça, a cabeça do que está no fundo, tá? A cor... A cor... A cor... E a cor... A cor... A cor... A cor... A gente não quer piorar, porque a gente não quer piorar, porque a gente não quer mais De acordo com o combinado, meu tratamento do fígado. De acordo com o combinado, meu tratamento do fígado. De acordo com o combinado, meu tratamento do fígado. De acordo com o combinado, meu tratamento do fígado. De acordo com o combinado, meu tratamento do fígado. De acordo com o combinado, meu tratamento do fígado. De acordo com o combinado, meu tratamento do fígado. E aqui são risadas de entrega, você coloca o CEP, o endereço, o número, o bairro, tudo corretamente, tá? E nessa faixa aqui de comprimento... E aqui é só ter cuidado com os piratas, porque além de você perder isso, prejudica ainda mais a saúde do seu fígado. E a questão da entrega, você já entrega até 12 dias úteis, tá? e se morre na região sul com a União e São Paulo, você recebe até 8 dias. E se você gostou, deixa um like, se inscreve se tiver qualquer dúvida sobre o Fígado da Gourdes, é só deixar aí nos comentários.